Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A água está encheu do balde. Ótimo. Vamos ver o que esses contrapesos fazem. E o balde está vazando. Está vazando? Vem agora. Vamos tomar um banho aqui. Quero arrumar o balde, será? Espera. Voltei aqui. Não compreendo. Não compreendo. Ah! 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 E eu vou ter que soltar! Rápido! Não consigo segurar muito mais! É não? Ah! Tô achando isso ali embaixo então! Pai! Tem que fazer uma maratona aqui agora! Beleza, Jonah! Pode soltar! Aí, ó! Isso! Vamos atravessar! Menina esperta! Tá muito seguro isso não, viu? Acho que devemos ir por aqui! Depois de você! O que é isso? Está com teta! Acho que é uma espécie de altar ou... Claro! O que foi? É... uma receita! Parece ser uma mistura de ervas! Isso pode ajudar caso encontremos mais jaguares! Pese para que não! É só ir de por aqui! Não... Você pode ir... Não se lembra! Como você pode ir! Vou ver se tiver alguma coisa aqui! Calma aí! Vamos lá! Estamos nos aproximando da vila Uma queen não quero dizer que deve ter uma cidade do ouro secreta no peru pai de ti todo o caçador de ter o lugar que essa mulher se mete, você é louco A área é desconhecida. Eu já vi que é uma armadilha. Vamos ver que tem pra cá. Eita, olha a armadilha Que isso, bicho Eita, olha a armadilha Que isso, bicho Que isso, bicho Que isso, bicho Que isso, bicho Mais uma Esses itens são do começo do século XX Tem como subir aqui ó Vamos vasculhar aqui primeiro O que é isso? É isso Puxa Amarrado Amarrado Que louco Que isso Habilidades Nunca caia o seu lugar Já virou uma coisa E aqui? Opa! Opa! E aqui? Ah! Arrumar Ficou arrumado Arrumar o arco Que isso? Aqui é corpo Cadência Aumenta o dano Que é bom Esse aqui é a empelgadura E montar o arco Que é mais rápido Tempo de retenção Velocidade no saque Bacana, bacana Não tem mais E esse aqui Dá para fazer alguma coisa Deixa eu ver uma roupa Não tem mais Não tem mais Não tem mais Então Tá amarrado Vamos ver Aqui mesmo Mais fresquinho Bora para cá Bora para cá Tem alguém aí? Tem um bicho Tem um bicho aqui Um bicho espontâneo Tem alguém? Tem algum maledito aqui Não tem mais Tinha de um bicho Mas que vista espetacular Ah, já vi melhores viu Oia, um pouco escargado Ouro Tô rico Eu acho que essa é a saída Ainda bem que você falou Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Que gostoso Taca-lhe pau 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 isso é uma pena pena de frango eu não sei que é um barulho de dinossauro um javali hoje não vale mais nada acho que podemos sair por aí jona me ajuda com isso em 3 2 1 o 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 se eu tivesse no lugar certo na hora certa ele ainda estaria aqui se eu tivesse olhos atrás da cabeça se eles não doessem mais tá limpando essa curando obrigada ele faz falta eu sei os meus pais sinto falta deles também eu tive um sonho com a minha mãe recentemente é hum foi tão vívido quando quando eu era pequena meu pai guardava coisas de mim as escondia principalmente sobre ela por que ele faria isso? depois que ela morreu achou que fossem me magoar e isso não me impediu de procurar por elas é claro mas ainda tenho tantas perguntas seu pai criou tantos mistérios quanto os que solucionou hum domingues disse que usaria a caixa prateada de ischel pra recriar o muro se você tivesse esse poder o que faria? provavelmente provavelmente entraria em pânico não voltaria para quando seu irmão estava vivo e ficaria com ele? e perder todo o resto? não eu gosto desse mundo ele não é perfeito mas tudo o que eu amo agora está nele desculpa tudo o que eu amo nossa não 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 triste não amanheceu eu dormi Para pegar o tesouro, a aventureira Lara Croft deve superar o rei, chegar a tumba proibida e resolver o mistério da rainha branca. O caminho estará repleto de provações. Um lugar pequenininho. A aventureira não pode perder mais tempo. Um minuto, pai! As muralhas do castelo são fascinantes e provocantes. Feras estranhas cruzam o caminho de nossa heroína. Difícil dizer sequer insano. Precisão letal, na maioria das vezes. Um bicho correndo aqui. Um coelho? Um perna longa. Um barulhozinho de ar gostoso, hein? Vontade de dar um mergulho. A tumba proibida... A rainha branca. Trancada, mas não esquecida. A rainha branca. O salário é doidinho, né? A escavação logo revelará os segredos deste lugar. Doidinho, doidinho. Doidinho! 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 Lara, atravessa um lago de lava borbulhante. Parece que há algo lá em cima, no ninho do corvo. Um teste de habilidade. Nossa heroína terá que acertar o alvo para descer a cesta. Tem que arrumar mais bola. Cadê as bolas? Cadê as bolas? Está lá embaixo. Está lá embaixo. O chão cede. Lara cai nas profundezas. A menina viaja. Incrível. Croft entrou em uma câmara sepulcral que não é visitada há milênios. O chão. Vamos subir as nuas. Tem um tesouro lá em cima. Não, vamos subir. Ah, deixou a bomba arcair. Vou jogar lá em cima então. É isso garoto. A aventureira não pode perder mais tempo. Aí, ó. O tesouro é revelado. 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 Procurando por outra entrada Nossa heroína encontra outra entrada Ei, mina doida Isso aí é louco Por isso que é doido de um jeito que é hoje Sai, sai A jovem Lara enfrenta alturas extremas e perigos extraordinários e os afasta de sua mente Oi, louca Quase lá Ela recobre seu equilíbrio e seu objetivo Agora, para a tumba proibida Esses parapeitos estão quebrados Ela terá que se exprimir Ela está tão perto que quase consegue tocar Mas um campo de força invisível a impede Acho que um campo de força invisível Tem que haver outra entrada É por cima, então Nossa aventureira destemida chegou ao topo Que visão Agora Opa Freia Finalmente Ela vê o meu trado abaixo Ela terá que tomar cuidado Por que eu sempre faço idiotices? Então, né? Merda Quase deu merda Quase deu merda Vamos dar uma vasculhada Vamos dar uma vasculhada aqui Casinha pequenininha, né? Finalmente Ela adentra a tumba proibida Vai ter uma vasculhada aqui Vai ter um... Uma coisa secreta A noite A noite o grande morcego roubou a rainha em 30 norte e 90 leste De sua caneta Ela escreveu seus sentimentos Com luz Libere seu amor Será que a rainha branca se sente só? Uma citação de Chaucer O que é melhor do que sabedoria? A cabeça do rei Davi O cálice de São João Ao apóstolo foi dado um cálice divino envenenado Mas é um velho jogo Dois escudos e uma coroa branca Um tomo bizantino Isso é egípcio Uma caixa de mau olhado O conteúdo tinha o propósito de ajudar pessoas no além O rei Sol, Luiz XIV, a pobre rainha Maria Tereza teve uma morte dolorosa Ao que o rei diz Preciso encontrar 30 norte e 90 leste no globo 30 norte e 90 leste O rei Sol, Luiz XIV, o rei Sol, 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 o Tem Norte e Leste Quinta Norte e Aventa Leste Eu acho que vamos ver Tem Norte e Aventa Leste Quinta Norte e Aventa Leste Boa Tem Norte e Aventa Leste Quinta Norte e Aventa Leste Feita de Ouro Talvez seja a Xande Que Coisa não tem de nada As Asas do Grande Morcego se abrem Aventa Leste e Aventa Leste Aventa Leste e Aventa Leste Oficine Aventa Leste e Aventa Leste O escudo do cavaleiro reflete o raio de luz. Pega! Para cá, para cá. Lá está ela, a rainha branca, presa. Eu preciso ajudá-la. Como é que eu solto isso? É um velho jogo, dois escudos e uma coroa branca. Seria essa a rainha branca? Agora eu posso libertá-la. Com luz, libere o seu amor. Ah, que incrível! Opa! Com o coração acelerado, a nossa heroína adentra no desconhecido. São coisas da minha mãe. O caminho do escudo está cheio de morcegos, disse o cavaleiro vermelho. A rainha branca o admirou, com um sorriso furioso e disse... Morcegos? Não temo morcegos! Eu não tenho medo de nada! Eu não tenho medo de nada! Me fale sobre isso. Você e eu, cavalei no tiranossauro e imagina... Onde está o papai? Trabalhando. Você tem de muita desculpa de merda? Vamos. O que vai acontecer? Você tem de muita desculpa de merda? Eu não acredito que vai ser ilegal. Você tem de montar. Eu te concedo. Quantas vezes você me falou que voltaria eu a conversa? Amelha, isso é muito importante. Eu não posso abandone as minhas responsabilidades a ponto de... Você sempre está a ponto de... Sua obsessão está destruindo esta família Obsessão? Eu não sei como... Você está perdendo a infância da sua filha Porque sempre está em alguma turma do outro lado do mundo Por que você não pode ser feliz com o que tem? Pelo amor de Deus, você não tem que fazer isso Pai? Pelo amor de Deus, você tem que entender Isso é muito importante pra mim Pô, o que eu faço então? Eu tenho... Pai! 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 Por favor Acorda Papai Não me deixa Triste, triste Bom dia Um troco de roupa Então, montanha com coroa de prata? Isso Então, que tal Comura E aí Bom dia glorious Abilidade, vou pegar essa aqui agora, não dá? Fechou, é isso aí galera, vamos ficando por aqui, mais um vídeo, se vemos no próximo vídeo de Tomb Raider, valeu todo mundo que campanhou a gente, compartilhe, se inscreva, deixe seu like aí, beleza? Valeu galera, até mais, fui! 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 Fui!